Oi, eu sou o Pisani e no Arking Minutes de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre testes unitários e TDD. Basicamente, a maior diferença entre esses dois conceitos é que testes unitários você acaba fazendo ali no final do projeto, depois que você já implementou, para cumprir tabela, e acaba sendo algo que vai custar bastante esforço, vai demandar mais tempo do teu projeto, e aquele negócio que todo mundo reclama, fala, poxa, vai custar mais caro por causa do teste unitário, se colocar qualidade, aumenta muito o custo, tá bom? Então isso seria aí trabalhar com testes unitários. Agora, TDD é uma metodologia de desenvolvimento, tá bom? Onde você cria primeiro seus testes unitários, testa o teste, você faz ali uma implementação mínima para dar errado o teu teste, depois você faz uma implementação mínima para dar tudo certo, e a partir daí você começa a implementação do teu código. E nessa metodologia, não necessariamente você gasta mais tempo de desenvolvimento. Eu já vi casos, inclusive, que se reduz o tempo de desenvolvimento. Você vai me perguntar, ah, porque não teve muitos problemas, teve menos problemas, teve mais qualidade. Não, tempo de code mesmo reduz. Porque se você precisa ter um processo ali de acessar a interface, rodar a aplicação, acessar a interface, navegar até aquela opção que você está implementando, e depois disso testar mais de uma funcionalidade ainda para chegar ali na tua, sem contar que precisaria testar até outras para ver se nada foi quebrado, O que vai acontecer? Você vai gastar um puta de um tempo ali fazendo todo esse processo de navegação várias vezes. E quando você usa o TDD, você tende a simplesmente rodar os testes unitários para ver se nada foi quebrado. Implementa, faz alteração, roda o teste unitário. Você nem roda toda a aplicação, tá bom? É claro, você vai precisar fazer isso uma ou outra vez. De repente no comecinho, para ver se está tudo ok, acessar ali a tela. E depois no final também, depois que você implementou tudo, acessar lá a tela e ver se está tudo certinho, se está tudo bacana. Claro, durante todo esse processo, você vai fazer muitas implementações e vai rodar muitas vezes ali o seu teste unitário automatizado. Com isso, pode sim até se ganhar tempo de desenvolvimento, tá? Porque a economia de tempo dessa navegação toda é bem grande, além de ser chato pra caramba, não é verdade? Legal, então esse foi o nosso Arkin Minutes de hoje. Não esquece de deixar aquele likezão maroto se você curtiu e de me seguir pra continuar recebendo meu conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima.